Então, como prometido, hoje nós vamos aprender música ou chão, não foi o sol. Como eu gosto de tocar essa música, ela é demais, então vamos hoje aprender a tocar ela no teclado. A Dedé está aqui para nos ensinar a tocar, né Dedé? É isso aí, então vamos aprender com a Dedé hoje. Bom, essa música, ela está no campo harmônico de Ré, porque na verdade existem vários ministros que tocam em vários tons. E eu estou tocando ela aqui no campo harmônico de Dó, que fica bem legal. E se você tiver alguma dificuldade para tocar essa música no outro campo harmônico, não tem problema, é só você fazer o transporte do teclado. No meu teclado, por exemplo, eu consigo transportar 12 semitons para cima ou 12 semitons para baixo, não tem problema nenhum. Ela é bem facinho de tocar, eu vou mostrar para você aqui como fazer a base e depois como fazer solando. Bom, essa música, ela é bem simples de tocar, ela está em Dó maior e como eu falei para você, você pode transportar no seu teclado. O meu teclado tem o transporte. Eu não faço agora para você ver, porque eu estou gravando no pendrive e o celular não permite mexer nas configurações enquanto está fazendo gravação. Então, eu vou explicar para você como tocar ela em Lá. Ah, mas, Incienzo, eu queria saber como é que eu faço para tocar ela no tom original, que na verdade você começa tocando em Si menor, que é no campo harmônico de Ré, tá? Então, o que você faz? Poxa, se eu estou aqui em Lá, velho, é só pular um tom, eu estou aqui, um tom, e aqui eu estou um tom, meio para cá. Vamos ver que é a mesma coisa que eu estou fazendo isso aqui, olha. Essa música, ela então, ela é tocada em Dó maior, Lá menor, são as notas que compõem ela, Sol e Fá. Não vai sair disso, Dó maior, Lá menor, Sol e Fá. E a gente vai ter uma notinha aqui que é o Sol com baixo em Si. É um Sol maior, certo? Só que eu estou fazendo baixo na terça dele. Então, ó. Beleza? É isso aqui. Então, a música, ela vai começar em Lá menor. Vamos dividir ela em três partes. Que é o começo, o refrão e mais uma outra passagemzinha que tem, tá bom? Então, a gente vai tocar assim, ó. Usa o pedalzinho de sustain. Isso daqui é uma batidinha normal e dá para você fazer um arpejozinho também, seria assim, ó. Então, Lá menor. Aí você vai fazer uma passagemzinha do Lá para o Si, com Sol, com baixo em Si e Dó. Aí você vai fazer o Sol. Essa é toda a primeira parte. Essa é a base da música. Aí o refrão é Fá, Dó e Sol. C, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Você tem essa passagemzinha depois para voltar para o Lá menor. depois do refrão, que é Sol, Lá, Fá, né, está no Fá, Sol e Lá. Depois dessa passagem que você faz, você volta, né, tem uma outra parte, você vai fazer a parte do canto. A voz me chama sobre as águas, onde os teus pés podem falhar. E aí você vai fazer, então, essa primeira parte e vai fazer o refrão. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. E aí quando você terminar no Fá, né. E já voltou para o começo, entendeu? Então você vai fazer uma parte do canto, uma parte do refrão. Uma parte do canto, uma parte do refrão. E aí na segunda parte do refrão, né. Aqui a música, ela vai mudar. Ela vai para Lá menor, Fá. Depois Dó. E por final Sol. Então. Você pode continuar fazendo. Isso aqui é um arpejo, né. Faz um arpejinho, então você continua batendo. Eu prefiro bater. Fica mais bonito. Na terceira vez você vai fazer isso, você aumenta. Porque depois você vai derrubar a música. Você vai diminuir o ritmo dela, né. O ritmo não. Mas a força dela. E a teu nome clamarei. E volta para o refrão. Você terminou aqui Fá. Você terminou Dó. Sol. Aí você vai cair para o Fá. E ao teu nome clamarei. E é isso aí. Essa é a música. Agora eu vou ensinar para você. Fazer aqui com um solo, né. Você vai fazer então o solo da seguinte forma. Continua usando a mesma base. Nessa mão esquerda aqui. Você vai usar a tônica. A quinta e a oitava. Então. Aí você vai. Na hora que você bater o Si. Você vai trocar aqui. Você vai fazer o Sol com o Si, né. Depois o Dó maior. Então. Aí você vai para o Sol. É muito ruim fazer devagar. Então você vai fazer essa parte aí. Aí na segunda parte. Da parte do refrão, né. Você vai fazer. Então você vai fazer. A parte do refrão vai ser assim. Você vai fazer o Fá, né. Vai fazer o Fá. E você vai bater, né. Vou fazer mais devagar. Perdão. Errei a Mizinha aqui. Aí depois o. Aí é que vem a finalização do refrão, né. Você tem que finalizar o refrão. Para ele cair no Sol. No Fá. Aí Sol. E Lá. Então você vai fazer a finalização assim, né. Aí para fazer aquela brincadeirinha que tem. Você vai fazer da seguinte forma. Aquela volta, né. Que você tem para o Lá menor. Que vai fazer. Passagenzinha aqui do Sol com o baixo em Si. Então você vai fazer assim. E você vem aqui, né. Sol. É. Dó. Lá. Aí volta. Aí volta para o começo. Aquela parte. Leva a Mi mais fundo do que já. E você vai fazer da seguinte forma. Aí para finalizar você vai subir. E aí você vai cair no Fá, né. E aí você vai cair no Fá, né. E é isso aí. Essa é a música. E é isso aí. Esse é o tutorial de hoje. Se você gostou, dá aquele joinha aqui embaixo. Compartilha com os seus amigos também aí no seu canal. Bom, no próximo tutorial eu vou ensinar para você como tocar a música Levantai ao Portas da banda Tribo de Louvor, que é do CD Face a Face. Você vai curtir bastante porque a gente vai usar alguns timbros como o Orgão. E vou ensinar você também um pouco mais sobre a batida do Reggae, né. Você vai ficar mais inteirado com a batida do Reggae. Vai ver como que toca com essas batidas. Vai ficar bem legal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aqui tem um botãozinho embaixo aqui, inscrever-se. Se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as próximas videoaulas. E eu estou deixando para você também esse vídeo aqui, que é um vídeo que fala sobre as inversões, né. São vídeos explicando sobre inversões, que vai te ajudar bastante também no seu aprendizado. E é isso aí, então. Até a próxima videoaula. Salão, salão. A música? A música? Oceans. Oceans. Do Hilsson? Do Hilsson. Você está preparado? Eu estou.